E aí gente, beleza? Eu tô aqui, eu vim mostrar pra vocês aqui uma coisa, mano. Primeiro que eu tava aqui, né, envelhecendo esse petzinho que eu tô fazendo o neon dele. E olha só, galera, já ganhei um monte de bucks, isso que eu fiquei um pouco tempo no jogo. Então hoje é o dia, galera, de ficar rico no Adoptime, hoje, amanhã, depois de amanhã, galera, é até segunda-feira. Bom, basicamente, esse é o petzinho que vai pra alguém dos canais, dos canais, porque eu tô dizendo assim, né? Tem o meu canal, tem o outro canal, aí tem o canal da Lana, e aí tem mais um canalzinho, galera do céu. Não esqueça de conferir a descrição antes de participar, se você deixou de entrar num desses canais, aí você não vai ter chance, tá? Mas eu prometo pra você que nenhum desses canais vai trazer nada de errado pra sua vida. São canais bem legais que você vai curtir bastante. Hoje vai estar um pouquinho difícil, galera. Quem é que tá prestando atenção no vídeo? Eu sei que pra quem já tá ligado no vídeo aí, já viu uma coisinha. Bom, basicamente, aqui eu vou mostrar a entrega lá do outro canal, tá, galera? Vai ser sempre assim, misturado nos dois canais. Basicamente, eu sou a dona dos dois canais, né, mano? Então é eu nos dois canais. Então aqui eu já vou mostrar aqui, né? A entrega do canal grande foi pra ursa, galera. Isso aí, ó, tá sempre comentando lá no canal. Aí pegou, levou o petzinho, a Ana tava lá, a Ana dançando, mano do céu. E nós já dançamos um pouquinho depois ali, se pá, né? E aí, galera, eu vim aqui dar um rolê e vou explicar a brincadeira da coruja, ok? Então, por favor, não pule o vídeo, senão você não vai entender. Cheque agora, assim que você terminar de assistir, vai ali na descrição desse vídeo aqui, beleza? Aí você vai ver ali os links que você precisa entrar pra você ter boa chance de ter um canalzinho novo top ali, beleza? Combinado? Então o que você vai fazer participar? Você vai achar uma palavrinha que eu escondi, ela tá camuflada. Hoje tá difícil, tá, galera? E você vai formar uma frase com essa palavrinha até amanhã, beleza? Pode deixar quantos comentários você bem entender, é livre pra deixar quantos você quiser. Mas não é que se você deixar muitos você tem garantia de ganhar, mas você deixa quantos quiser, ok? Se quiser deixar só um, deixa só um. Bom, basicamente você vai formar uma frase com essa palavrinha que está camuflada, ela está muito escondida. Mano, você vai ter que colocar quase uma lupa pra achar, ela tá bem escondida. E aí você vai formar uma frase do jeito que você quiser, engraçada, bonita, feia, não me importa, tá, galera? Não me importa a frase. E eu vou estar pegando alguém aleatório, então amanhã aí perto das 5 da tarde de novo. Então é isso, galera, tá? Boa sorte pra todo mundo. Quem for adotar a corujinha com certeza vai ficar muito feliz, né, galera? Então é isso, um abraço pra todos, boa sorte pra todo mundo. Não entrega brincadeira nos comentários. Não fala o nome da palavra, se a palavra é essa, senão não ganha, ok, galera? Nunca entrega as brincadeiras que eu faço, porque senão você não vai estar me ajudando. Então é isso aí, um abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.